Viola minha viola Na alegria ou na tristeza Vivo abraçado nela Minha viola divina Eu ganho a vida com ela O quadro da Santa Ceia Doze apóstolos tem Minha viola não é santa Tem doze cordas também Doze meses tem o ano Doze horas tem o dia Doze horas tem a noite Esta noite é de alegria Esta viola divina Já me deu o que eu queria Não aprende a fazer guerra Na escola de cantoria Fazer guerra é muito fácil Quero ver fazer poesia Com esta viola divina Um pedido vou fazer Para Deus matar a morte Pro cantador não morrer Enquanto existe viola Cantador tem que viver Até no ano Dois mil Se uma viola só existir Garanto vai ser a minha Que não parou de tini O cantador sem viola Na carreira nada tem Minha viola é divina Das mãos de Deus é que vem Quem não gosta de viola Não gosta de Deus também Ai Dois mil Legenda Adriana Zanotto